Estamos hoje recebendo no nosso estúdio a Ravena Pacheco, que é fisioterapeuta osteopata. E hoje ela veio falar sobre questão de lesões que muitas vezes provocam, principalmente, mais lesão ainda no punho. Mas aí a gente vai chamar a atenção praticamente no geral, né? Nessas dores, muitas vezes você sente no ombro, você sente no cotovelo, enfim. Nós vamos querer entender melhor porque que muitas vezes as pessoas falam tanto de punho, mas na verdade a gente vai buscar o porquê dessas lesões. E hoje ela veio aqui para conversar com a gente e a gente entender que muitas vezes pode não ser só no punho, né? Pode ser bem mais além, né? Tudo bem? Seja bem-vinda ao nosso programa. Obrigada, bom dia. É um prazer receber você aqui e a gente poder falar sobre essas tais dessas dores, porque as pessoas costumam sempre falar de dores provocadas principalmente pelo uso dos computadores, você exercitar muito as mãos e nem sempre é só isso, né? Não, não, nem sempre é só isso. Na realidade a dor no punho, ela vem sendo descrita desde a antiguidade. Quando as princesas queriam falar seus pensamentos, os notórios, eles ficavam ali escrevendo os pensamentos para que pudesse ajudar o que ela queria, né? Fazer o que ela queria. E a dor no punho vem desde ali. A dor no punho na realidade são excessos de movimentos em que a pessoa não descansa, não faz o descanso. E ela não é só no punho, né? A lé, ela pode ser provocada por um movimento no ombro, pode ser provocada por um movimento na cervical, no cotovelo. Então, assim, às vezes a dor aparece no ombro ou aparece no punho, mas ela pode estar vindo de outros locais, desencadeada por outros movimentos, por outros locais. É interessante como o corpo da gente responde, né, Ravena? Porque, às vezes, você sente dor no dente e jura que o dente que está doendo é aquele que você... Nossa, é esse aqui que está doendo. Mas quando você vai ver, é o do lado. Quando você vai ver, é o outro. Então, assim, assim é o nosso corpo, né? As pessoas, elas têm uma mania de se colocarem como profissionais da área. Por isso que tem muita coisa dando errado. É porque tem muita gente querendo ser especialista no que falam, mas, na verdade, não entendem nada. E aí a gente chamou a Ravena justamente para entender melhor, porque as pessoas falam, ah, eu estou com uma dor no meu pulo de a ceia, eu estou com aquele probleminha, estou com aquela leia. Eu estou com essa situação e é por isto. E, às vezes, não é. Não, às vezes, não. Porque, assim, o que faz com que a dor apareça aqui no punho? Na região da nossa coluna, saem os nervos, certo? Esse nervo, ele sai daqui da cervical, passa pelo plexo braquial e ele se ramifica até chegar na mão. Então, assim, se eu tenho uma tensão no cotovelo, eu posso gerar uma dor na mão, no punho. Se eu tenho uma tensão no ombro, eu também posso gerar. Então, assim, para a gente diagnosticar, saber exatamente o problema que está causando essa dor no punho, a gente precisa verificar tudo. Nossa, e a gente trouxe uma imagem que, geralmente, você só vai reclamar do ponto da dor. Do ponto da dor. E, às vezes, o ponto da dor é só uma... Uma... Uma alerta. Uma alerta. Uma alerta. Uma alerta do local, por exemplo. Às vezes, eu tenho uma tendinite do supraespinhoso, que é um músculo que fica aqui em cima desse ossinho aqui que a gente tem nas costas, da escápula, em cima da espinha da escápula. Então, o ponto doloroso do supraespinhoso é no ombro. Então, assim, ah, eu estou com uma dor no ombro, mas o problema está aqui. Ravena, uma bucite pode trazer uma dor no punho ou não? Pode. E aí, você ter a sensação de que o problema está ali no punho, mas, na verdade, está bem mais além, né? Está mais além. A questão da cabeça, quando as pessoas costumam falar da cabeça, você pode estar sentindo algo na sua cabeça e afetar no punho? Pode. Porque o que acontece? É a bucite. A bucite é uma inflamação da bursa, que fica aqui no ombro. Quando ela está muito inflamada, ela cria uma edema. O edema comprime nervo. Não só o nervo, o músculo, o face, ele comprime tudo. Então, ele vai gerar uma tensão no braço inteiro. Então, ela pode aparecer, sim, uma dor no punho. Quais são outras lesões? Você já deixou bem claro aí alguns pontos. Um que a pessoa nem imagina e que vai afetar o punho, a dor no punho. A gente já teve caso de paciente que ia fazer cirurgia para síndrome do túnel do carpo. Só que a compressão nervosa dele era aqui. Então, a gente teve que trabalhar toda essa região de cervical, de plexo, liberar toda essa musculatura aqui, para poder liberar a região de punho e melhorar. Vocês fisioterapeutas têm chegado no mercado de uma forma muito positiva. E a gente sabe que hoje não tem como os especialistas pensarem em trabalhar sem vocês, por perto. Ou antes, ou durante, ou até depois. Hoje, essas dores no punho, de uma certa forma com vocês, através do tratamento, como é que pode ser feito esse tratamento? A gente tem liberações miofaciais, que a gente vai trabalhar todo o trajeto do nervo, liberando tudo, tensão muscular, tensão de fáceas, mobilidade articular, que a articulação também, ela dá uma rigidez e acaba que dificulta o movimento gerador. A gente pode trabalhar também através do pilates, com alongamento, com exercício de mobilidades. E a gente não pode deixar de esquecer do fortalecimento, que o músculo fraco é um músculo que está propício a ter dor, a gerador no paciente. Então, a gente tem que trabalhar alongamento, a gente tem que trabalhar mobilidade, a gente tem que trabalhar fortalecimento. E não é só do membro. Por exemplo, uma restrição na torácica, eu posso estar causando uma dor no membro superior. Como pode, né? Realmente conversando com uma profissional para a gente buscar entender e chegar a esse ponto de dor no punho. Porque o nosso corpo, ele é todo interligado através das fáceas. Então, se eu não consigo fazer um movimento de rotação para o lado, eu estou limitando o meu membro de fazer o movimento. Eu vou estar compensando em fazer o movimento somente do ombro, em vez de estar fazendo a rotação. E aí eu acabo gerando mais tensões no local. Como fisioterapeuta e com essas dores que muitas vezes acontecem no punho, existem situações que hoje já não chegam tanto à cirurgia como antigamente? Ou, por exemplo, existem pessoas que são afastadas do trabalho e que provavelmente hoje elas já conseguiriam trabalhar de forma bem interessante. A Lé, por exemplo, é algo que muitas pessoas deixaram de trabalhar e passaram, praticamente perderam seus empregos, partiram até para o próprio INSS, porque não tiveram mais condições de trabalhar. Hoje a fisioterapia consegue, de uma certa forma, ajudar essas pessoas? Consegue, muito, muito. A gente consegue muito, porque é justamente isso que eu estou falando, que a gente trabalha na liberação disso, né? De preparar a musculatura para aquela atividade. E assim, a Lé vai estar sempre nas nossas vidas. A gente pega um celular, a gente segura o celular e a gente está aqui, mexendo com o dedo. Então, o movimento repetitivo que a gente sempre está fazendo. O mouse do mesmo jeito. O mouse do mesmo jeito. O fato de segurar o celular, às vezes segura nesse dedinho aqui também, apoiado. Pessoa de noite vai deitar, quer assistir um filme e não quer ligar a televisão. Segura aqui na mão o celular. Então, tudo isso são movimentos que geram uma tensão nos nossos membros superiores, que podem estar gerando uma Lé. E a gente não percebe que está gerando isso. Não, eu não faço isso se fosse repetitivo. Eu não faço atividades o tempo inteiro. Mas só aqui, eu estou segurando. É o que a pessoa pensa, né? É o que a pessoa pensa. Então, assim, se eu trabalhar toda essa musculatura, eu consigo evitar assim. Pronto. Então, aí a gente chama a atenção das pessoas que estão assistindo o nosso programa para entender quais são as principais lesões que podem provocar uma dor no punho. Provavelmente, muita gente não soubesse disso. Imagina, no meu problema, está realmente no punho. Eu estou com um problema no punho, eu vou ter que fazer uma cirurgia, eu vou ter que fazer isso. Antes de qualquer coisa, procurar um profissional especializado. E que faça uma avaliação bem detalhada para a gente diagnosticar exatamente o problema. Tem exames que possam identificar? Então, assim, os exames radiológicos, exames de imagem, eles vão apresentar problema. Se você for fazer um exame, pode ser que você tenha um problema. Mas não necessariamente, aquele problema, ele está te gerando a dor. O nosso corpo, ele se adapta ao que a gente tem. Quando essa dor do punho aparece, Ravena, já está numa situação mais crítica ou não? Ela está em alerta, ela está pedindo um tratamento. Pronto. E a dor é algo que ninguém suporta. Então, não é normal você dizer que eu tenho dor o tempo inteiro. Não se acostumem com a dor. Não é normal isso. Procure, de fato, um especialista para que ele possa fazer essa avaliação de forma correta. E pontuar o motivo da sua dor. Não tem nada melhor do que você descobrir que aquela dor no punho provavelmente não é ali. Mas que se você resolver a outra lesão, você vai ficar bem. Isso acaba acontecendo. A gente chama atenção para o corpo inteiro, né? Mas aí, lembrando que esse braço tem toda uma história. Que pode começar de um pescoço, ir para um ombro, para um cotovelo e partir para o punho. É isso. É isso? É isso. As pessoas que quiserem entrar em contato com você, como é que faz? Através da clínica, do Iterezina. Ou então pelo meu Instagram, Ravena, arroba Ravena. Tá certo. Ravena, eu gostei de ter conversado com você. E eu acho que foi um alerta para muita gente que está com dor agora. Procurar uma profissional. Procurar uma profissional.